E aí, Enemzeiro de Pantão, tudo tranquilo? Eu sou o Mariano Júnior de História, estou aqui para resolver o último Enem contigo. Vamos aqui comentar as questões, mostrando aquilo que era necessário para responder as questões com o êxito que eu sei que você teve na hora da sua prova. Vamos lá. A primeira questão que a gente vai resolver diz assim, o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a... Veja só, o objeto de trabalho aí, dessa questão, o objeto histórico que está sendo analisado, foi exatamente o comércio transatlântico. De que maneira diferentes produtos saíram do Brasil e foram para a África e da África vieram para o Brasil? Daqui para lá, além da farinha, nós podemos citar também a cachaça como um dos produtos utilizados tanto na troca por negros escravizados como também pelo comércio entre diferentes indivíduos. Ora, de que maneira a cachaça, de que maneira a farinha vai se tornar importante no comércio? Anterior a serem produtos importantes nessas trocas financeiras, nós teremos a troca do hábito, que é exatamente a alternativa A, que é a correta, a difusão de hábitos alimentares. A partir do momento que comerciantes brasileiros e portugueses saíam da América para a África, levam consigo hábitos que não existiam lá. E ao difundi-los, criarão um hábito de consumo que depois tornasse A uma atividade econômica super interessante, como o texto coloca. Então, a alternativa correta de cara é A. Vamos observar porque é que as outras estão erradas. Alternativa B, disseminação de rituais festivos. Então, o texto deixa claro que é uma troca comercial, não é de festa, não é de cultura. Lógico que tivemos esses elementos. Citar um bem simples, que é a capoeira, que veio da África para cá, numa dança ou numa luta diferente, que se mistura com tradições locais e irá se tornar, a posteriori, uma dança ou uma luta típica do Brasil. Mas veio de lá para cá. Então, não é um ritual festivo religioso que está sendo tratado, mas sim um hábito alimentar. A alternativa C, ampliação dos saberes autóctones. Saber autóctone é o saber de quem? Do nativo, do índio. Não houve essa ampliação. Houve uma mudança, como diz o texto, um aperfeiçoamento na produção de farinha. E esse aperfeiçoamento dá-se a pelos colonos, para ampliar-lhe de cultivo, o beneficiamento, a fabricação da farinha e seu transporte. Isso não é feito pelos nativos. Ok? Alternativa D, aprovação de costumes, apropriação de costumes guerreiros. Não se fala em luta no texto. Se fala em quê? Em troca. Então, está errado aí a alternativa D. Alternativa E, diversificação de oferendas religiosas. A farinha não está sendo entregue para nenhum tipo de ato religioso, e sim através ou por decorrência de uma troca comercial. Portanto, e confirmando, a alternativa correta é a A, difusão de hábitos alimentares. Beleza? Um abraço. Até a próxima.